Esse produto é um piso sementício A-Term, 60x60, da Admirato Revestimentos. Pisos claros, assim como esse, tem que ser assentados com argamassa branca. Eu vou usar aqui, pessoal, na minha obra, a semente cola flexível AC3 branca da Corticulite. É uma argamassa flexível, ela já é própria para esse tipo de assentamento, tá? E por ser branca, ela evita o manchamento das peças. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de piso sementício na sua obra, seja de tom claro, sempre use argamassa branca. Pessoal, o assentamento desse tipo de piso aqui tem que ser feito com dupla camada, tá? Para isso, nós vamos usar uma desencarnadeira de 10 milímetros. Então, serão 10 milímetros no chão, 10 na peça. Por que 20 milímetros? Porque como as peças têm diferença de espessura, nós vamos usar a dupla camada como forma de equacionar as alturas das peças para ele ficar totalmente uniforme.